olha que coisa mais linda, estou filmando ela está de yukata, kimoninho japonês e é também, esse aqui é o do masculino vamos ver, vira as costinhas para as meninas ver ai que linda, ela tem dois, ela tem esse e depois eu vou vestir o outro nela para tirar foto porque hoje está tendo Matsuri aqui no nosso bairro né meu amorzinho faz, faz assim, arigatou isso, ficou lindo, minha mãe vai tirar foto eu estou tirando foto dela, mas eu quis compartilhar com vocês que lindeza, que lindeza muito bonitinha eu troquei a roupinha dela aqui está o José e o Bielzinho a gente vai ali no hotel, no Ginger, tirar uma fotinha dela é, Ginger esse carrinho aqui é bom, só que ele é muito ruim para ele empurrar olha que linda, tem alguém aí? o que foi, você está assustada? esse aqui é outro look dela vai ali, me tirar fotinha olha que linda agora a gente está indo ali no Ginger para tirar fotinha dela eu, na verdade, queria ir no lugar que tinha bastante flor, sabe, mas agora não está na época da flor por causa do Taifu as flores foram embora, o vento levou todas as flores embora mas aí a gente vai ali, tem um Ginger soltar ai, estou soltando ai, tem uma flor, tem uma flor não tem um Ginger ai, filho, quebrou, né, filho ai, tem um Ginger ali perto ai, eu tiro foto dela ai, esse carrinho, ele vai sempre para o lado direito, meu é muito ruim de empurrar ele sempre vai para o lado direito porque eu deixo perto do Biel está na mão dele? ó, tirar ali, ó pegando 5 cancinhos, vai ficar bem legal ai, depois, ó se vocês quiserem ver a foto, gente me sigam lá no Instagram, tá? vocês vão ver as fotinhas da Sarah eu coloco sempre lá tá bom? mas é lindo de maria vocês, eu tenho uma boneca agora eu estou brincando de boneca porque a Sarah é minha boneca mas por aqui ó, vocês falaram que gostaram da rua de casa, gente eu mostrei a rua então, esse aqui fica pertinho de casa também tem algumas casas aí a plantação aquele negócio lá, ó ali, ó lá, onde o terremoto, essas coisas é o lugar da gente correr para refugiar é, lá, o lugar de refugio aí tem essas casas eu sei que o vídeo não fica muito bom porque eu estou empurrando o carrinho estou carregando o bebê e estou andando, né? e filmando então, assim, não fica muito bom mas é isso, olha ali, ó o vento tá vendo que está um monte de coisa enrolada nos fios? esse saco aí estava tudo nas plantas, né? japoneses colocam para proteger do vento, né? aí o taifu olha lá, o taifu levou tudo e enroscou tudo mas, graças a Deus, hoje o tempo está lindo não tem taifu o taifu correu daqui do Japão a gente não queria eles aqui ele foi embora ah, que isso graças a Deus estamos tudo bem olha aquela casa que enorme parece uma casa rosa olha lá que bonita casa rosa acho que é o dindia dindia é bem longinho, hein? olha lá, o trem bala passou o trem bala passou isso, minha filha eu te encancei aí, ó mandando assim aqui tem outra casa casa diferente, tá vendo? você queria morar numa casa rosa? não, não você não gosta da sua casa branca e preta? não gosta, né, José? ali, ali é o dindia eu tava com o dedo na frente desculpa ali é o dindia bem pertinho olha aquele matagal ali é o dindia esse carrinho ele é muito ruim pra, pois é ele vai pular ele vai indo pro meio da rua tô aqui andando ver se o Gabriel dorme ó, o vento tá levando hoje não tá taifu mas tá com ventinho forte então, como eu mostrei pra vocês ali, ó é o lugar de refúgio da rua ter moto as coisas assim aí, a gente refugia ali tem outra casa aqui se quiser sempre que quiser um beijo olha a água, né, filha? a água da casa tá jogando aqui, né? ó, essa casa tem muro aqui, gostoso eu queria que a minha casa fosse assim, murada, sabe? olha só, gostoso murada futuramente a gente vai fazer lá em casa não é muro e lá em casa é aqueles trens e lá e coisas assim, tá vendo? eu queria que a casa fosse assim a muro, né? futuramente, né, gente? a gente não é, é futuramente ela tá tampando as perninhas o vento tá tirando ela tá tampando a gente pode querer as coisas mas nada não é assim tudo de uma vez, né? tudo aos poucos olha lá plantação tá plantando a verinha a senhorinha tá plantando ali tem uma casa olha que legal gostoso aquele tipo de casa ali não tem cercado e... tá vendo? quebrou todas as árvores aqui, né? quebraram todas esse não quebrou não aqui chegamos o Jinja aí eu vou ali ver se dá pra tirar uma foto legal da Sara aí eu nem vou filmar vou filmar só entrando o Jinja e depois eu vou tirar a fotinha dela que carrinha ruim é que eu quero fazer o albinho dela de 4 anos sabe? fazer o book dela de 4 anos e as fotos sou eu mesma que tiro as fotos sou eu mesma que tiro, tá? olha lá bem legal ali, ó olha é bem legal tirar aqui e tirar lá onde tem aquele duas bandeiras do Japão, ó a gente vai tirar a fotinha aqui então, gente se vocês que querem ver as fotos é só você entrar no Instagram, tá? olha só me segue lá no Instagram arroba SSF Patrícia olha só que casa olha só que árvore gigante gente olha só o tamanho dessa árvore olha só o tamanho do Ki olha gigantesca que tem vários lugares legais pra tirar foto da minha princesa e é isso vou fotografar aqui depois a gente se fala mais acabamos de tirar foto esqueci de levar elas estamos morrendo eles ainda não arrumaram o espelho daqui mas pegaram aí estão voltando pra casa fazer um almozinho minha princesa tirou várias fotos lindas, gente depois da foto eu edito elas depois eu vou levar pra revelar e vou postar algumas no Instagram então é isso dança Ricardo tá ali então eu narrow lindas Dança! 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 Letualmente! Luizanders! José, pare de jogar pedra oi, você tá dançando oi, você tá dançando oi, você tá dançando Tchau. 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 Ai, que medo. Que idade feia. Parece o Zacaria, vai, Zacaria, de novo. Tchau. 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 Tchau.